Um dos erros mais graves do atual Presidente da República é a tentativa de se apropriar dos símbolos nacionais para alimentar um projeto de poder, que é o projeto de poder dele e de um grupo cada vez mais reduzido. E nós estamos aqui tendo que discutir também a politização dos quartéis, que há, sim, hoje. Não tem como fugir disso. E, ministro, lamentavelmente, os seus posicionamentos reforçam a politização dos quartéis. Carlos Joutinho. Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o ministro, todos os seus assessores. Bom, antes de dar início, quero comentar algumas falas aqui que eu ouvi. Ouvi um deputado dizendo que o presidente e os seus apoiadores estariam se apropriando de símbolos nacionais para dizer que defendem o país. Pelo contrário, nós não nos apropriamos de nada. Os símbolos nacionais sempre foram nossos. Nós defendemos com veemência. Foram vocês que se afastaram dos símbolos nacionais. Pelo contrário, vocês que levaram os símbolos nacionais ao esgoto. Que fizeram os símbolos nacionais serem a corrupção, os desvios para as ditaduras do Foro de São Paulo. Ouvi também a deputada dizendo que nós temos que despolitizar as Forças Armadas. Quem politizou as Forças Armadas foi o aliado deles, os aliados deles, né? Tanto em Cuba, quanto na Venezuela, mais recentemente. Hugo Chaves, Maduro. Nós temos que discutir, despolitizar alguns órgãos, temos. Inclusive as instituições de ensino, que eles tanto politizam. Bom, quanto aos fatos que trouxeram o ministro aqui, a questão da nota do Ministério da Defesa, sobre essa fala irresponsável do presidente da CPI, que age totalmente, de forma parcial, já com o seu juízo de convicção contra o governo e fazendo um ataque ferrenho a uma instituição que são as nossas Forças Armadas, que são órgãos para defender a nossa soberania, acusando de corrupção. Isso foi uma acusação grave, infundada, irresponsável. Fez bem o ministro em fazer essa nota. Tem que defender as nossas instituições. Esses que vivem dizendo que nós atacamos as instituições, falam na defesa das instituições, são os primeiros em sair em defesa de um deputado que fez essa fala irresponsável e querer que as nossas Forças Armadas sejam tratadas dessa forma, vilipendiadas moralmente. A outra questão que eu trouxe aqui, a Operação Formosa, essa narrativa, aliás, esse governo sofre frequentemente com narrativas. A oposição vive de narrativas para atacar o governo. Dizer que a Operação Formosa foi uma operação para intimidar deputados no dia do voto impresso. A Operação Formosa, inclusive estive lá com o ministro ontem, uma operação, um treinamento militar que ocorre desde 1988 e que foi um verdadeiro fortalecimento essa demonstração do poderio militar, um fortalecimento das nossas Forças Armadas. Temos que ter orgulho de ter um presidente que honra as suas Forças Armadas. Inclusive, eu não sei que constrangimento é esse que eles têm com relação às Forças Armadas. Inclusive, o Lula fez uma fala se constrangendo das Forças Armadas, dizendo que ele não fala com as Forças Armadas, que eles se acham superiores, se acham mais honestos. Olha que ironia. Logo, o Lula, o maior corrupto da história desse país, dizendo que estaria constrangido com as Forças Armadas. Eu digo para vocês, eu não tenho constrangimento algum das Forças Armadas. O que me constrange é a corrupção que foi implementada pelo PT há tantos anos, os desvios de recursos que foram tanto para o partido e as ditaduras do Foro de São Paulo. Parabéns pelo trabalho, ministro. Obrigado.